E aí Olha, tem dois aqui na sala suspensa comigo E se eu falar pra você que eu atirei? Nossa, velho, vocês mataram... Então, o cara tirou a granada em mim, eu atirei de volta e matei dois O sniper tá na base dele já Ok Olha aí Mano, mano Bom trabalho